Oi, pessoal! Então, hoje eu vou fazer pra vocês essa bolinha de Natal, tá? Me pediram pra fazer uma bola de Natal que fosse fácil de fazer e que fosse barata e realmente eu pensei, não tem outra forma mais fácil, mais rápida, mais barata de fazer do que essa aqui, tá? Olha só, eu fiz essas bolinhas com EVA, usei a mesma técnica daquela estrelinha que eu já fiz aqui pra vocês, tá? E ela ficou muito linda, eu adorei o resultado. Eu já comprei as bolas pra árvore de Natal, minha árvore de Natal já está pronta, mas, se eu não tivesse comprado, eu iria fazer essas aqui, porque ficou muito bonita mesmo, gente. Olha só como ficou. E elas brilham bastante, né? Já que eu estou usando EVA de glitter. Então, é isso. Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa bola. A gente vai precisar de um molde, tá? O molde, pessoal, vocês podem pegar o que vocês tiverem. Pode ser um copo, qualquer objeto que seja redondo, tá? E que vocês possam fazer, riscar esse círculo no EVA, tá? E o tamanho você faz do tamanho que você preferir. Eu vou olhar aqui, só pra vocês terem uma noção de qual o diâmetro desse meu círculo aqui. Tem 10 centímetros, tá? Mas aí você vai fazer o tamanho que você quiser, depende da árvore e do local que você vai colocar a bola. Tá? E vamos precisar de cordão, pode ser cordão, pode ser fitilho mesmo, bem fininho, tá? É... Manta acrílica pra encher a bolinha. Cola instantânea. Lápis. Eu vou usar o lápis aqui, mas o ideal é você usar um palito de churrasco pra poder fazer a marcação da bola, tá? EVA, de preferência, claro, com glitter, né? Já que é Natal. E tesouro, ok? Bom, aí a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é pegar o nosso molde, o que você vai pegar com o molde, pegar o EVA e vamos riscar duas vezes esse molde aqui no EVA, tá? Você vai riscar aqui, de preferência com o palito de churrasco, ok? Você vai pegar uma tesourinha. Eu gosto muito de utilizar, quando eu vou cortar coisas arredondadas, essas tesourinhas pequenininhas, que ela tem a pontinha um pouco curva. Eu acho que ajuda bastante quando a gente vai cortar, tá? E depois que você cortar as duas bolinhas, pronto. Depois que você cortar as duas bolinhas, elas vão ficar assim, tá? Deixa eu colocar mais próximo aqui. Elas vão ficar dessa forma. E aí você vai pegar a cola instantânea e um pedacinho do fitilho, do cordãozinho, tá? Que você tem, vai cortar um pedacinho pra poder colocar na bola e colocar na árvore, né? Ou no local que você preferir. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esse meu cordãozinho aqui e vou passar um pouquinho de cola aqui na minha bolinha. E colar com esse cordãozinho nela. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, avesso com avesso, né? O lado de dentro da bolinha com o lado de dentro. Vou passar a cola em volta de toda ela e vou deixar uma aberturinha aqui de dois dedinhos, mais ou menos, pra depois poder encher, tá? E aí o importante aqui, gente... Ah, essa técnica aqui, esqueci de dizer pra vocês. Essa técnica aqui é igual... Ah, é a mesma técnica que eu usei pra fazer aquela estrelinha de Natal, tá? É a mesma técnica, do mesmo jeito. O que vai mudar aqui lá é a estrelinha e aqui é a bolinha, ok? E aí, ó, o importante aqui é você colocar ele bem certinho aqui um com o outro, tá? Qualquer coisa depois que você terminar, se ele não ficar certinho, você tira o excesso, ok? Então, pronto. Vamos passar a colinha aqui em todo ele, sem esquecer de deixar a abertura pra gente tá enchendo a nossa bolinha, tá? Prontinho. Se tiver algum lugar que você acha que tem necessidade, você retira o excesso, tá? E aí, vamos ver aqui a nossa abertura. Pegar a nossa manta acrílica, tá? Ou que você tiver, se você tiver alguma outra coisa que dê pra encher também, pode utilizar. Até o algodão mesmo, se você preferir. E aí, vamos encher a nossa bolinha bem cheinha, ok? Uma coisinha que eu queria dizer pra vocês, ó, quanto mais fininho vocês fizerem essa parte aqui, quanto mais fininho vocês passarem a cola, mais ela vai abrir e vai ficar mais bolinha, tá? Então, aqui eu fiz grossinho, mas o ideal é que você faça bem fininho, ok? E aí, aqui, depois que você encher bem... Bom, depois que você encheu bem aqui, você vai vir com a cola, vai passar aqui nessa partezinha que ficou aberta e vai colar ela, tá? Pronto, pessoal, aí tá prontinha a nossa bola. Ficou dessa forma assim, olha só, aqui você vai pendurar. E aí, pra finalizar, o que que eu fiz? Eu peguei uma fita, assim, né, uma fita de Natal mesmo, fiz o lacinho, e aí eu vou colar ela aqui em cima da minha bola, tá? E aqui na parte de cima. E tá pronta as nossas bolinhas de Natal, gente. Fica muito bonito, quando você coloca na árvore, que você liga o pisco, ó, como elas são com glitter, né, elas ficam se brilhando, fica bem bonito mesmo, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.